Conta a lenda que dormia uma princesa encantada A quem só despertaria um infante Que viria de além do mundo à estrada Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem Antes que já libertado deixasse o caminho errado Porque a princesa vem A princesa adormecida se espera, dormindo espera Sonha em morte a sua vida E orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era Longe um infante escoçado Sem saber que intuito tem Rompe o caminho enfadado Ele, dela é ignorado Ela, para ele, é ninguém Mas cada um cumpre o destino Ela dormindo encantada Ele buscando-a sentindo Pelo processo divino Que faz existir a estrada E se bem que seja obscuro Tudo pela estrada fora E falso Ele vem seguro E vencendo estrada e muro Chega onde em sono ela mora E ainda tonto do que houvera A cabeça em marzia Erga mão E encontra era E vê Que ele mesmo era A princesa que dormia Amigo E ve A A A Legenda Adriana Zanotto